O homem de 30 anos estava sozinho na edícula e ainda não se sabe o que ocorreu, mas a suspeita é de que ele tenha ateado fogo no local. Ele toma remédio controlado e há indícios de que tenha tentado suicídio. O quarto ficou completamente destruído e bombeiros e vizinhos controlaram o fogo rapidamente. O homem foi socorrido com queimaduras pelo corpo, mas passa bem. O caso ocorreu na rua Martinez, no Jardim Macaúbas, em Campo Grande.